Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu novo cartão do Banco Decoval. Pois é, chegou o novo cartão, esse daqui, com a tecnologia contactless por aproximação. Nós vamos fazer um teste com esse cartão Black. Olá a todos do canal de Crédito Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marcos Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Se realmente passa senha-senha com a tecnologia nova, o Banco Decoval não tinha isso não. Você pode ver os meus dois cartões, o Platinum e o Antigo Black. Podem ver aqui, ó, esse daqui é o Black Antigo e esse é o Platinum Antigo. Agora o novo Mastercard Black. Esse cartão aqui do Decoval, né? Então, se você dá uma olhadinha, tá aqui o novo nome, Decoval Black, contato, meu nome é Leandro Vieira, Mastercard Black. E atrás do cartão aparece, então, o QR Code e as informações do cartão pra vocês degustarem aí junto ao cartão do Decoval, tá certo? Gente, vamos conhecer um pouquinho o que pode com esse cartão do Decoval Black. Sala VIP em Guarulhos, sala 1 e 2, totalmente grátis, com o cartão da Mastercard Blacks. Seguro Médico em Viagens, Mastercard Black. Boingo Wi-Fi. Master Black Concierge e Serviços. Carta Tratado de Sherrin. Master Seguro de Automóveis. Cancelamento de Viagem. Perda de Bagagem. Lounge Key. Todo acesso será pago pelo portador. 32 dólares por entrada, tá certo? Mastercard Airport Concierge. Assistência Global de Emergência. Price Cities. Agências de Viagens. Estes são um dos benefícios que você tem com o seu cartão Mastercard Black do Banco Decoval. Lembrando que agora com a tecnologia Contacless por aproximação. Este cartão não tem programa de pontos junto ao Banco Decoval. Apenas o Mastercard Surpreenda, que é um programa da Mastercard, não do Banco Decoval. Portanto, é um cartão que não traz benefícios praticamente como salavips grátis e nem mesmo pontuação no seu cartão. No entanto, ele é um cartão que não tem anuidade, desde que você gaste pelo menos aí o valor mínimo de 5 mil reais por mês ou manter os investimentos junto ao Banco Decoval. Para adquirir este cartão, você precisa de um investimento mínimo de 70 mil reais ou mais junto ao Banco Decoval em fundos de renda fixa, tá certo? Além disso, você também pode fazer um empréstimo pessoal com juros de 0,9% ao mês com garantia do seu investimento, tá certo? O valor mínimo limite neste cartão é de 5 mil reais, tá bom? Ou seja, investiu 70 mil reais, você pode ter um limite mínimo de 5 mil até 50 mil reais, que é o limite neste cartão Mastercard Black, tá certo? Caso você não gaste os 5 mil reais por mês ou retire o investimento do Banco, você vai pagar anuidade de 25 reais por cada portador do cartão, tanto adicional quanto dependente. Pode solicitar também cartões adicionais com essa versão do cartão Mastercard Black junto ao Banco Decoval. Vamos testá-lo então na tecnologia com o Tacless por aproximação. Vou passar 5 reais, 5,80 na verdade, 5,80 na nossa maquininha moderninha X, a mais rápida do mundo, conforme diz o PagBank, no crédito à vista, crédito à vista e vou então aproximar o cartão, tá certo? Tá pedindo já pra aproximar, eu vou usar o cartão com a tecnologia com o Tacless, vou virar aqui a maquininha e vou então encostar junto à maquininha. Apitou? Aprovou! Ai, ai, como que eu gosto desse barulhinho? Apitou? Aprovou! Tá aí pra vocês, então, o teste com a tecnologia com o Tacless por aproximação do cartão Decoval Black. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Abraço de hoje é pra todos os nossos amigos do canal. Black Card Luxo! Aos membros do canal, iniciante, pleno, amo alta renda e sou o Black Card Luxo. A todos os inscritos do canal, meu muito obrigado pelo carinho de todos vocês, junto ao nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alta Renda